Olá, está começando agora mais um AgroRecord. É um prazer ter a sua companhia agora que você fica bem informado sobre tudo o que está acontecendo no campo. E em Santo Antônio do Descoberto, o projeto Fazendinha Agroecológica reuniu pesquisadores para trocar experiências sobre novas técnicas para o campo. A boa produtividade no campo está diretamente ligada ao uso de novas tecnologias. Há seis anos, sempre em fevereiro, o Dia de Campo da Fazendinha Agroecológica reúne pesquisadores e a comunidade para troca de experiências. A unidade da Embrapa Arroz e Feijão fica em Santo Antônio de Goiás, a 28 quilômetros de Goiânia. O objetivo do evento é trazer para a Embrapa, junto com os nossos parceiros também, várias instituições do estado de Goiás, trazer os agricultores, trazer técnicos, trazer estudantes, trazer professores, não só para trocar informação, intercambiar a informação entre todas essas pessoas, mas também mostrar os resultados de pesquisas que a gente desenvolve, que parceiros nossos desenvolvem. O investimento em pesquisa traz resultados. Estudos em adubação verde, qualidade do solo, sistemas agrícolas florestais, tudo disponibilizado ao público interessado. Hoje são quatro estações de campo, cada uma com uma linha de pesquisa. O que se busca são novas possibilidades, principalmente para que a agricultura familiar se entregue melhor ao mercado. Nesta base, os alunos apresentam o estudo que fizeram sobre insumos agroecológicos. A gente está trazendo aqui insumos minerais, seria os pó de rochas, os fosfatos de rochas, cinza, os materiais, tudo pode ser aproveitado e reaproveitado. E também os insumos orgânicos, desde compostos, orgânicos, bocachos, biofertilizantes. Um projeto bem interessante apresentado hoje é o quintal agroecológico. A Thais vai explicar para a gente como funciona. Então, o quintal surgiu tem uns dois anos. A proposta dele é um resgate dos valores, das tradições, do uso das plantas medicinais e também das plantas alimentícias não convencionais. Então, hoje aqui a gente tem tanto plantas medicinais como as punks. E com isso, a busca do quintal é buscar um sistema de produção onde o produtor, o pequeno produtor, tenha numa pequena área uma grande quantidade de espécies, que isso dá para ele uma autossustentabilidade e uma autonomia em relação tanto à alimentação quanto ao uso dessas plantas. Os participantes voltam para casa prontos para colocar muito do que viram em prática. Aprende aqui, aprende na escola e coloque em prática na propriedade. Tudo que aprendeu na teoria na escola, exerce a prática na escola e faz a prática na propriedade. Bora dar uma olhada agora como está o nosso mercado. Preço médio da soja, saca de 60 quilos em Acreúna, sendo comercializada a R$ 67,34. Em Jataí, a R$ 67,23. Aqui a variação é positiva em 0,31%. Para essa semana também, o preço médio da Arroba à Vista, Vaca Pirenópolis, R$ 134,55. Em Porangatu, R$ 134,14. A variação aqui é positiva em 0,70%. E ainda para essa semana, o preço médio aqui da saca de 60 quilos de sorgo, em Paraúna, R$ 24,80. Em Rio Verde, também R$ 24,80. Variação positiva de 2,94%. De uma semana para outra a gente faz essa comparação e traz aqui para você ficar ligado e bem informado sobre o que está acontecendo no nosso mercado. E em Jataí, mais de 60 crianças são atendidas no projeto de ecoterapia realizado pelo Sindicato Rural. O método terapêutico e educacional está sendo apresentado, está apresentando resultados surpreendentes no desenvolvimento de crianças com necessidades especiais. O que aos nossos olhos parece um simples passeio a cavalo, para essas crianças representam a verdadeira qualidade de vida. Conheça a ecoterapia, um tipo de terapia com cavalos que serve para estimular o desenvolvimento da mente e do corpo. Ela serve para complementar o tratamento de pessoas com deficiências ou necessidades especiais, como síndrome de Dow, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla, hiperatividade, autismo, crianças muito agitadas ou até com dificuldades de concentração. Hoje, nós temos o cavalo como nosso maior aliado, já que ele é o único animal na face da Terra que se assemelha ao nosso caminhar humano. Então, através dele, a gente consegue estimular e buscar estímulos que nós, seres humanos, não conseguimos transpassar para as crianças. Esses estímulos são captados através da medula, elevados ao cérebro, e a partir daí começa toda a magia das crianças melhorarem aquelas regiões que estão lesadas cerebralmente, em partes difusas do cérebro. Atualmente, pelo menos 65 crianças são atendidas por duas equipes que se revezam em atendimentos diários. O Messias é um dos fundadores desse projeto em Jataí e foi conhecendo os resultados desse trabalho que o serviu de motivação para iniciar o projeto na cidade. Achei ele muito interessante, um trabalho, assim, bem, bem diferente do que a gente tem costume de ver. E começamos a dar os primeiros passos há oito anos atrás e tivemos o início, viemos caminhando, já tivemos alguns percatos também que teve que parar uma temporada por falta de recursos financeiros. Novamente, retornamos do trabalho e a diretoria anterior do Sindicato Rural resolveu construir essa estrutura para a gente, da qual que deu uma condição melhor de trabalho. Essa mocinha concentrada e dedicada à sua aula é a Yasmin, de apenas quatro anos. Há pelo menos um ano ela participa desse projeto e, segundo a mãe, os resultados positivos já são perceptíveis. Ela, assim, é mais equilibrada, tem mais foco, então isso ajuda ela muito e ela gosta também, né? A gente vê que ela realmente está muito feliz, você como mãe, consequentemente, ficou feliz também. Ah, com certeza, né? É tão bom ver o filho crescer e desenvolver e o mais importante é ver eles felizes, né? Vale a pena, né, participar? Com certeza. Esse trabalho é muito bom, ajuda não só ela, mas muitas crianças, então vale muito a pena. Hoje a ecoterapia de Jataí é mantida através de parcerias. Os animais utilizados aqui, por exemplo, são doados por produtores da região. E são os resultados positivos alcançados até aqui que motivam essa equipe a seguir adiante. É, os resultados em sete anos de profissão eu já tive inúmeras crianças que nos surpreenderam, né, com resultados positivos, das quais não andavam, passaram a andar, das quais melhoram seu funcionamento na escola, modulam a questão de temperamento, né, a sociabilidade delas melhora. Então, são um ganho de forma ampla e geral. O que mais deixa a gente feliz, o que mais motiva a gente a continuar no trabalho são os resultados. Esses resultados são, assim, vistos a olho nu. Você percebe que crianças, pessoas, adolescentes têm resultados bons, têm tido melhoras acentuadas. E isso nos motiva cada vez mais a ficar firme aqui na ecoterapia. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Com a missão de transformar a vida do produtor rural, promovendo cursos, treinamentos e assistência técnica e gerencial, o Senar Goiás caminha junto com as instituições que trabalham e defendem o agro. Goiás acabou de ganhar mais uma parceira, a Frente Parlamentar da Agropecuária de Goiás. Quem conta pra gente como a FPA pretende trabalhar e melhorar a vida de quem trabalha no campo é o vice-presidente institucional da FAEG, Eduardo Veras. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Juliana. A gente quer saber, e você por favor explica pra gente, o que é que significa essa chegada da FPA? A Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é muito importante pro setor, que vai ser um canal de comunicação entre as entidades do setor agropecuário e os parlamentares, sobre temas que andam na Assembleia, temas de interesse do produtor, que estão sendo discutidos nas comissões temáticas e no plenário da Assembleia. Quais são as principais metas da FPA pra ajudar o nosso produtor rural? As metas são o aperfeiçoamento da legislação estadual que possa fomentar o incremento da produção do Estado, o incremento de novos investimentos para o Estado, que resultará no incremento de produção de renda e empregos pro Estado de Goiás. Como é que deve ser essa parceria da FPA com entidades como o SENAR? Bom, o SENAR, ele pode fazer, dar esse suporte técnico à FPA, fazer seminários, debates, refinar o debate sobre os temas, trazendo o encontro da ciência com os parlamentares, pra facilitar justamente essa tomada de decisão na elaboração das políticas públicas pro Estado e pro setor. O que é que muda para o produtor rural agora com essa nova parceria? Bom, o produtor tem sempre as suas demandas que vão ser atendidas de forma mais célebre, uma vez que os deputados estarão junto às entidades, escutando essas demandas. Como é que esse produtor pode participar mais diretamente disso? Ele pode assistir, ele tem um site que ele pode consultar? Como é que vai funcionar isso? Quando estiverem as reuniões da FPA juntamente com essas entidades, muitos produtores podem participar junto com as entidades, e estar ali dando seu depoimento, esclarecendo as suas necessidades pros parlamentares catalisarem isso e transformarem políticas públicas pro bem do setor. E como é que esse produtor tem que fazer? Tem algum procedimento especial? Ele tem que se inscrever em algum lugar? Ele pode ligar? Como é que funciona? Bom, o produtor tem que procurar seu sindicato rural, seu município, pra atender suas demandas, e com isso também acionar a Federação da Agricultura, que essas demandas serão todas levadas à frente parlamentar via sindicato rural, via Federação da Agricultura. E alguns produtores serão convidados pelos seus presidentes sindicatos para estarem conosco na reunião. E essa com certeza será uma parceria de sucesso, né? Com certeza, muito importante pro Estado e pro setor em geral. Muito obrigada, viu? Obrigado. Esse foi o Senar Roiás, do Campo à Cidade. Você gosta de plantas? Depois do intervalo, nós vamos mostrar a produção de plantas ornamentais. Uma paisagista vai dar dicas pra você escolher melhor a planta pra ter em casa ou na chácara. É já já, não sai daí. Já voltamos com o AgroRecord? Obrigada pela sua companhia. E essa semana, a polícia apreendeu cerca de 700 quilos de carne suína que estavam sendo transportadas de forma irregular e eram impróprias para o consumo. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Janilson Azevedo Júnior, gerente de fiscalização animal da Agrodefesa. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Tirar as nossas dúvidas e esclarecer esse assunto que é tão sério, né? Como é que é feita essa fiscalização? Como é que a Agrodefesa age para coibir esse tipo de prática? Na verdade, tem as ações fiscalizatórias, é claro, além das inspeções que ocorrem nos estabelecimentos registrados conosco. Sim. Mas em trânsito, a gente se depara com algumas ações, com alguns veículos transportando alguns tipos de carnes. Nesse caso, seriam as carnes impróprias para o consumo, que estavam sem identificação, a rotulagem provavelmente estava falsificada. Então, sim, é uma série de questões que são vistas tecnicamente desde a temperatura, da origem dessa carcaça, as condições higiênicas que elas se encontravam. E assim é feita toda a medida fiscalizatória de apreensão e inutilização dessas carcaças. Júnior, o que pode acontecer quando a gente estiver praticando dessa forma, esse tipo de abate? Qual é a penalidade? Além da apreensão e inutilização da carcaça, a gente ainda faz autuação. E o valor dessas autuações, ela parte de um valor de R$ 1.000 até R$ 11.000. A gente vê aqui que foi feita, essa carne foi encontrada em um caminhão, mas vocês vão para os açougos também? Aonde é feita essa fiscalização? Isso é uma bela pergunta, porque normalmente os consumidores, eles têm essa dificuldade de entender o que compete à agência de defesa agropecuária e o que compete à vigilância. A questão do varejo em si é da vigilância sanitária. Então, essas casas de carne, esses açougues, supermercado, comerciarias, tudo compete à vigilância. Com relação ao trânsito e aos estabelecimentos industriais, aí sim a agência de defesa agropecuária atua. Outro assunto que a gente vai falar com o Janilson agora é sobre o transporte de bovinos sem nota fiscal. Recentemente, a Agrodefesa apreendeu quase 300 cabeças de gado que estavam sendo transportadas de forma irregular, sem nota fiscal. Esse caso foi em Formosa e Água Fria, né, Júnior? Como é que é feito esse trabalho de fiscalização? Como é que vocês olham isso? Exato. Na verdade, em trânsito, nós fazemos abordagem desses veículos. Uma vez abordado, a gente pede as questões das documentações ou sanitárias. Uma vez que está em dia, o caminhoneiro é liberado para seguir a viagem, porém, se há alguma irregularidade, seja ela sanitária ou até mesmo com a questão tributária, que aí é parte do pressuposto que nós temos um termo de cooperação com a Secretaria da Fazenda, nós convidamos o outro órgão para poder tomar as medidas cabíveis. Então, existe uma parceria para fazer um trabalho melhor. Sem dúvida. Há esse sinergismo para que a gente possa atuar, não só atendendo a questão sanitária do Estado, assegurando a sanidade do nosso rebanho, também quanto à questão da economia do nosso Estado, que está ligado à Secretaria da Fazenda. Filiro, agora o pecuarista que estiver transportando o gado dessa forma, ele pode ser multado? Qual é o valor dessa multa? Sim, aí vai uma multa para o proprietário no valor de R$ 1.100,00, mas o transportador no valor de R$ 300,00. E o gado? Fora algumas outras medidas que serão tomadas de, possivelmente, do bloqueio do trânsito futuro desses animais, bem como da propriedade, para que a gente possa estar visitando essa propriedade, verificando a questão sanitária, e fazendo uma contagem de rebanho que resultará em outras medidas, que seja ela de multa, de vertência, enfim, ao produtor. É bastante sério isso, né? Sem dúvida. Muito obrigada pela sua presença, a gente espera receber você aqui de novo para tirar mais dúvidas de quem assiste a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Você gosta de plantas? Tem plantas em casa? A Patrícia Piaça foi até uma chácara em Trindade para mostrar a produção de plantas ornamentais e vai dar algumas dicas de como escolher a melhor espécie para cultivar. Floridas ou não, as plantas ornamentais embelezam qualquer ambiente. Essa propriedade em Trindade produz mudas para um grande viveiro. São dezenas de espécies. Uma das responsáveis em cuidar do lugar é a Patrícia, agrônoma e paisagista. São várias espécies utilizadas na área ornamental, né? Dentre elas a gente tem palmeiras, folhagens, plantas que dão flor, plantas que dão fruto, plantas que servem para sombra. Vai depender de onde você vai querer colocar cada uma. Então, planta ornamental não é somente a que dá flor. Pode ser uma folhagem bonita, como aquela lá. Pode ser uma planta que dá sombra, como algumas palmeiras ou algumas outras plantas que a gente tem que formam copa, como as nativas, plantas nativas, por exemplo. E tem plantas que elas são para dar profundidade, para aumentar volume no jardim, né? São as forrações, são plantas de porte baixo. Nós temos também as plantas que servem para dar cor no jardim, como algumas folhagens, algumas flores. Tem plantas que servem como atrativo para animais, que produzem frutos ou que produzem algumas flores muito perfumadas. Entre as mais vendidas estão a dracena, a tuia, a caizuca e as minexora, que tem essas florzinhas charmosas e enfeitam muitos jardins. São também uma atração para as borboletas. Fazendo uma comparação, no mercado da moda existem aquelas roupas tendência. Assim também é com as plantas ornamentais. Mas algumas, como a palmeira, nunca saem de moda, né, Patrícia? Exatamente. E as palmeiras, elas nunca saem de moda porque são plantas extremamente versáteis, né? Então elas podem ser colocadas em ambientes diversos e elas se comportam bem, porque algumas apresentam volume, outras apresentam altura, outras apresentam coloração diversa de folhagem. Então esse é um dos motivos que as palmeiras, elas nunca saem desse uso, dessa moda. Seu João, que trabalha com plantas há 30 anos, conta que chega a retirar cerca de 50 palmeiras por dia. Um trabalho que eles se orgulham fazer. Tem que ter todo um cuidado com a planta para chegar inteira para o cliente, né? Com certeza. Qual cuidado tem que ter? Olha, primeiro cuidado. A gente, na hora que põe ela aqui, ó, a gente embala o pé dela, arruma a folha lá em cima, né? Tem o controle da folha dela para embalar bem embalada, para chegar lá para o cliente, para ela não chegar muito quebrada, porque tem muito jeito que não embala ela direito, aí chega toda quebrada, aí o cliente já refuga, muda. São 30 anos nessa profissão, como que é trabalhar com as plantas para o senhor? Olha, para mim é um orgulho de mexer com plantas. É o que eu mais adoro fazer. Não tem trabalho pesado? Tenho. É prazeroso? Prazeroso. E algumas palmeiras chamam a atenção. Tem as mais simples e algumas nobres. Os valores variam de 80 a mais de 500 reais. Aqui a gente tem a palmeira fênix, que normalmente é assim, olha, com tronco único. Só que aqui ao lado a gente vê o tronco bifurcado. Seu João, explica pra gente por que isso acontece. Isso dá valor à planta, né? Dá valor à planta porque tem muitos aqui que põem no pajagismo, né? Aí acontece de sair assim, sair uma muda gêmea numa semente só. Por que isso acontece? Isso é caso raro de acontecer. Ou se não, planta de duas, três mudas, sementes, pra fazer assim, ficar pra focar. Pode acontecer com uma semente só, mas vocês também dão um jeitinho de colocar duas sementes pra poder acontecer. Aí é mais fácil de acontecer. Patrícia explica a importância de se manter a palhada e o mato entre algumas plantas no viveiro. A planta daninha, ela tem um papel, né? A função dela é estar protegendo o solo. Proteger de chuva, porque a chuva causa erosão, se o solo estiver nu, né? E é importante também porque essa planta daninha, ela mantém a umidade no solo. E isso pro produtor é importante porque ele vai economizar água, né? Não é desleixo. Não, não é desleixo. Tudo tem uma função. Tudo tem uma função. E o cuidado que ele tem que ter é manter essa planta daninha roçada pra que ela não produza semente e o vento carregue essa semente pra um local que ela não é desejada. Então não é toda plantação que precisa daquela planta daninha ali. Não, não é. Na verdade tem algumas, como as plantas de menor porte, que realmente a planta daninha no local é indesejável. Aí ou você tem que usar a capina manual, ou você tem que usar o meio de controle manual que é a capina, né? Ou você tem que usar um controle químico que é com herbicida. Já pra quem quer fazer um jardim em casa, ela conta que alguns cuidados são necessários e a ajuda de um profissional pode ser fundamental. É importante ter a ajuda de alguém que esteja inserido no ramo pra poder orientar a pessoa. Porque senão ela corre o risco de plantar uma planta de sombra no sol, de sol na sombra. E se for planta que emite flor ou que tenha uma coloração específica de folhagem, se tiver no local errado, ela pode não dar flor ou a folhagem pode não ficar na coloração desejada. A pessoa vai se decepcionar. Vai se decepcionar. E perder dinheiro. E perder dinheiro. Dicas valiosas aí da piaça, né? Nós vamos agora pra nossa agenda da semana. Esse é um quadro que eu gosto muito porque quem está com mais especializações tem mais oportunidades de trabalho. Pra essa semana tem curso no Senar em Acreuna, Operação e Manutenção de Roçadeira. O curso é do dia 4 até o dia 5. As inscrições estão abertas e tem mais informações no Sindicato Rural lá de Acreuna. Pra essa semana também tem curso do Senar de Anápolis, Casqueamento de Equinos, do dia 8 até o dia 9. As inscrições estão abertas e mais informações você tem lá no Sindicato Rural de Anápolis também. Tem mais curso? Tem. Tem. Tem Bela Vista de Goiás, Coleta e Transporte de Leite. Olha só que interessante. É no dia 7. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás e tem outros cursos lá no site sistemafaeg.com.br. Depois do intervalo, eu mostro pra você um rali diferente. Eu acompanhei uma equipe do Rali da Safra. Eles estão visitando todos os estados pra analisar a produção de soja e milho. É já já! Muito bom poder dividir com você o final de semana. E olha, a safra de algodão deve bater novo recorde este ano. Em Goiás, já foram plantados mais de 40 mil hectares. Na cidade de Cristalina, quem investiu na plantação está animado. Nós vamos ver isso agora na reportagem do Douglas Branquinho. Uma das lavouras que mais crescem no país, o algodão brasileiro deve bater mais um recorde em 2019. Devem ser colhidas mais de 6,4 milhões de toneladas da fibra. Em Goiás, nos últimos dois anos, o total de área plantada aumentou 60%. A produtividade saltou de 285 para 299 arrobas por hectare na última safra. No ramo, desde 2007, o produtor comemora o bom momento. Nossa expectativa é que a gente repita o ano anterior, que nós tivemos uma safra espetacular em produtividade e também em qualidade. Até o algodão pronto para colheita, são cerca de 180 dias. Este foi plantado após a colheita de um milho, ali em dezembro, fim de dezembro passado, plantado na primeira quinzena de janeiro. Então deve ser colhido no início do mês de agosto. 70% de toda a safra para exportação, pois o mundo demanda cada vez mais por fibra natural. O crescimento da safra brasileira, ela se dá por dois motivos. Um é a questão da demanda internacional pela pluma brasileira, né? E outra, a rentabilidade da cultura tem ficado acima da média da soja e do milho aqui no Brasil. O algodão é uma cultura de semiárido. Resiste bem a períodos secos mais longos. Por isso, se adapta e rende bem em Goiás. Resiste muito bem os veranicos, as faltas de chuva que ocorrem no estado. Então esse ano, por exemplo, nós tivemos dois veranicos no período, um em dezembro e outro em janeiro, que a gente tem uma quebra acentuada na safra de soja. Tem algumas regiões com 30%, outras com 15%. O estado tem uma perda significativa de potencial de soja. E o algodão não foi afetado com isso, né? Porque 25 dias de sol, para ele, é até positivo, né? Temos aqui um exemplar plantado há 50 dias. Uma conformação muito boa. Um exemplar interessante. Que o Carlos Alberto vai explicar algumas especificidades. Qual que é a técnica que vocês utilizam, que você estava dizendo, para fazer esse estreitamento aí entre os nós? É, aqui a gente usa a medição, né? Então a gente mede semanalmente, marca algumas plantas na lavoura, né? E a gente faz o acompanhamento. A gente não deixa crescer mais que um centímetro por dia. Então a gente faz intervenção de um hormônio regulador de crescimento, né? Que ele regula, ele direciona o crescimento da planta. Não por crescimento vertical, e sim ela canaliza a energia para botar ramos laterais e frutificações, né? O agro tem que ter mais a sua cara. Agora, você que está nos assistindo agora, pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. Perdeu algum programa? É só entrar lá, youtube.com barra Record TV Goiás. E aproveite e já se inscreva também. E você pode nos acompanhar também no Instagram e curtir as nossas postagens. É só entrar, arroba Record TV Goiás. Gente, essa semana eu acompanhei uma equipe do Rali da Safra. Os técnicos estão visitando várias partes do Brasil para analisar as plantações de soja e de milho. Eles já passaram pela região sudoeste do estado e agora estão na região leste e sul. Mesmo com os problemas nas plantações causadas pelo veranico em janeiro, eles acreditam que Goiás vai ter uma boa produção. O Rali foi desenvolvido para auxiliar e informar produtores de grãos de todo o Brasil. Esse ano a produtividade tende a ser um pouco menor, mas a gente tem alguns problemas de safra, alguns lugares que tiveram estiagem, alguns lugares que os produtores estão com margens mais apertadas. Mas no geral vai ser uma safra boa. Também temos lugares bons, né? Então a gente tem principalmente a soja mais precoce com alguns problemas ao longo do país inteiro, a gente vê, mas a soja tardia ela tende a ter umas produtividades melhores e compensar. A gente não vai ter produtividades igual do ano passado, mas nada aqui também que seja uma calamidade. Claro que a gente, como eu falei, temos algumas situações realmente preocupantes. O trabalho é cheio de detalhes, leva tempo e precisa ser feito em equipe. Desde janeiro, as equipes do Rali da Safra estão viajando por todo o Brasil. Mais de 300 pessoas passam por lugares assim, várias paradas, várias vezes ao dia, para coletar informações que vão ajudar o produtor rural a ter mais produtividade na próxima safra. E matar também toda essa curiosidade e saber dessa expectativa que o produtor tem numa lavoura nesse ponto aqui. Rodrigo, como é que o coração do produtor rural, o coração de quem está produzindo soja está nesse momento, depois de tudo que você está acompanhando, depois de todos esses dados que vocês estão coletando? Olha, o produtor aqui numa área dessa aqui, que ela ainda está terminando o desenvolvimento, ele está com o coração na mão ainda, né? Porque ele fez todo o planejamento da safra, ele plantou direito, choveu no momento certo, né? E ele fica aqui agora apreensivo se vai colher ou não, se vai continuar tendo aquela última chuva ou não, né? Nos últimos 20 anos, as mudanças no campo foram rápidas e a tecnologia passou a ser grande aliada dos produtores. O produtor, ele soube aproveitar as oportunidades nesses 20 anos, ele investiu muito. O produtor, ele fez o interior do Brasil crescer nesses 20 anos, né? Essa é uma revolução que a gente está vivendo agora, né? De tecnologia, o produtor implantando cada vez mais sistemas, ele percebendo o valor disso na produção dele, né? Ele entendendo quais são as áreas que precisam conseguir mapear isso, sistemas. Então, assim, a tecnologia, ela vem para facilitar a vida do produtor e ele aproveita muito bem isso, né? E é através dessa tecnologia e das pesquisas que os dados são coletados. A gente tem um GPS para estar coletando o ponto de amostragem, então a gente tem exatamente o lugar em que a gente parou e amostrou. Você tem a latitude, a longitude e a altitude do local, para depois, quando a equipe do escritório for analisar os dados, eles têm uma informação correta e bem precisa, caso eles precisem voltar com uma imagem de satélite, alguma coisa assim. Pelo caminho, lavouras já quase no ponto de colheita também são analisadas. Ela está no estádio R9, que é o estádio já próximo ao ponto de colheita, assim, mais um pouco seco e já está pronto. O grão já está completamente formado, você pode ver que as folhas estão secas e já caíram. Pela lavoura você percebe que ela foi dessecada, porque você tem as plantas daninhas também, mortas, então é um sinal de dessecação. Aqui... Está saudável. Está saudável, assim, você vê algumas manchas que podem ser indício de antraquinose, só que nessa fase de R9 é difícil você identificar a doença, porque pode ser um sinal de senescência mesmo, da morte da planta. Aí você vê também pelas raízes se tem sinal de compactação ou não, porque quando o solo está compactado, essa raiz principal, ela vem para o lado. Então, nesse caso, mostra que o solo não é compactado. E aí você faz a contagem de vagens e de grãos da planta também. Sem dúvida, muitos produtores estão vivendo uma safra cheia de expectativas e incertezas. São vários fatores, né? É a questão de chuva, se choveu no momento certo. O produtor, muitas vezes, na época da colheita, aí ele não pode ter a chuva, porque aí começa a atrapalhar a colheita. Então, assim, ele fez todo o planejamento, são várias pequenas coisas que o produtor vai fazendo, o plantio, se foi feito direito, a escolha dos insumos. Mas ele sempre está com o olho no céu. Esse aí não adianta ter feito tudo direitinho e não chover, né? Foi muito bom dividir o final de semana com você. Obrigada pela sua companhia. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma